Primeiro ponto, para o Piauí isso não é bom. Segundo ponto, eu sou representante e moro em Parnaíba, planície litorânea. Nossa maior luta sempre foi o abastecimento de água e de esgoto que nós não temos. O nosso grande problema é a GESPISA, que cobra 80% do cidadão, nós pagamos 60 milhões por ano em Parnaíba. Recebe 10 mil mensal, conta simples, não precisa ser gênio. Se virar Águas Piauí, tirou Teresina. Hoje quem sustenta toda a GESPISA são os parnaibanos, com muita dificuldade pagando ali seus boletos todo dia.